Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, estou aqui sentadinha, descansando um pouco, para mim já cuidar aqui alguma coisa, estou no sítio na casa da minha mãe, vou gravar aqui um pouco, postar algumas fotos, algumas coisas aqui para vocês, né, da nossa jantinha de hoje, certo? Está dando uma chuvinha boa por aqui hoje, né, sábado, e é isso aí, o que der para mim gravar para vocês, eu estou gravando, certo? Mas antes de mais nada, não se esqueçam de deixar aquele super like, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações, para vocês não perder os vídeos que ainda estão por vir, tá meus amores? Então vamos levantar dessa cadeira aqui, né, e vamos trabalhar um pouco, né, então vamos para o nosso vídeo. Bom gente, iniciando aqui, né, a panelinha pretinha de tirna, mas assim mesmo, porque fogo de lenha, já estão vendo, né, que fogo de lenha, as panelas, a gente bota um brilho nelas, mas fica pretinha da tirna, certo? Mas é assim mesmo, então aqui dentro, o que é que tem? Batata, meus amores, aquela alavança batata, ó, colocou um plástico, ó, batata, colocou um plástico, aí vai abafar assim, o fogo dá todo vapor, certo? Então, hoje essa batatinha, um peixe frito, ó, é uma delícia! Saindo aqui, né, meus amores, vou mostrar um pouco para vocês, ó, só coisas lindas, deu uma chuvinha boa e está bastante bonito para chover ainda, ó, como está, certo? Tem umas partes claras aqui, outras escuras, né, mas é assim mesmo, sempre caindo uma chuvinha boa aqui, olha que benção, que maravilha, que está aqui, esse pé de colorau, certo? Meus amores, tem seco, tem verdinho, ó, aqui está o sequinho já no ponto de tirar, esse aqui está o verde, né, que tem que esperar secar, né, para poder tirar. E é isso, ó, como está lindo, gente, o pé de colorau da minha mãe, certo? Então, é isso aí, vocês vão dizer, ah, Rose, só grava no sítio da mãe dela, só grava uma coisa só... Não, né, gente, a gente grava o que a gente pode gravar, né? O que tiver, a gente está gravando. Aqui tem um pé de seriguela, que as seriguelas ainda estão verdes, mas está bastante carregado, ó, como tem, ó, verdinha. Aqui elas vão crescer, vão ficar maduras, e é isso aí. Vindo aqui, meus amores, está a horta da ela, né, a horta da minha mãe, vou mostrar para vocês aqui, né, a realidade aqui no sítio da minha mãe, como é, né, meus amores? Então, aqui temos cebolinha verde, orégano, certo? E é isso aí, hortelã da folha miúda, essa hortelã é uma delícia, num feijão verde, num feijão branco, menina, ó, fica daquele jeito. E é isso aí, ó, as cebolas dela, como estão lindas, tá vendo? Vou gravando para vocês, ó, pé de erva doce, gente, ó, como está isso aqui, ó, maravilha, um chá de erva doce, ó, é a primeira para acalmar os nervos, né? E é isso aí, né, gente, aqui, ó, que é a hortinha da minha mãe, de tudo tem um pouquinho. E é isso aí, meus amores, então, estou aqui, né, hoje sábado, como vocês viram, já tem uma batatinha no fogo, né, vamos fazer um peixe frito daquele jeito, né, meus amores? E é isso aí, gente, é, aqui tem uns pintinhos, gente, eu comprei eles, era bem pequenininho, esqueci até de gravar para vocês. Aí eles comem ração, certo? Aí já estão bem grandinhos, olha como estão lindos. Os pintinhos, tem 15 pintinhos aqui, então esses são os meus, esse aqui é do meu pai, já é bem diferente, né? Aí aqui dentro tem os pequenininhos que é do meu irmão, ó, e eu sei que é isso mesmo, que é a galinha, né? Doide para mexer com os pintinhos, mas não pode, mulher, sai daí, não pode mexer com os pintinhos. Então é isso aí, meus amores, ó, estou gravando aqui um pouco para vocês, mostrando essas maravilhas aqui, ó, galinha caipira, mostrando um pouco para vocês, né? Então é isso aí, enquanto a batata está no fogo, cozinhando, eu estou mostrando algumas coisas aqui para vocês, certo? Aí aqui, meus amores, a gente vai fazer outro chiqueiro, ó, já tem uns pau, para nós fazer um chiqueiro, aqui temos cajueiro, está começando a florar para dar caju, né, a castanha assada é uma delícia. E é isso aí, gente, ó, tem pé de mamão. Vou mostrar um pouco aqui para vocês, aqui é o pé de mamão, ó. Tem ali, ó, como estão, está cheio, né? Aí aqui tem uns cajueiros. Ah, colar, gente, é a minha irmã com a minha criança, gente. Pode isso? Pode. Chovendo, mas é assim mesmo. Aí aqui os cajueiros tudo bem limpo, né, por baixo, ó. Meu pai limpou para quando tiver castanha, né, nós apanhar a castanha. No dia que, quando tiver castanha, meus amores, vou filmar para vocês, se Deus quiser. Nós assando castanha, certo? Comendo uma castanha assada. Aí o suco do caju é uma delícia. Aqui tudo limpinho, tá vendo? Tudo limpo. Ali é o carro do meu esposo, que está debaixo do caju. Aqui, gente, é o pé de pimenta, ó. Tem pimenta. Bom, gente, aqui vou preparar o peixe, ó, fritadinho. Aqui tem farinha, gente, minha mão tá limpinha. Coloquei um pouquinho de colorau aqui na farinha. Vou misturar. Misturei toda a farinha. Vou pegar o peixe e vou passar a farinha dos dois lados. Coloquei de um lado. Bom, meus amores, já coloquei para assar, né, para fritar os peixes, né, na farinha. Olha como tá. E é isso aí, vou assar todos os peixes. A batata já saiu do fogo, meus amores. O peixe tá no fogo. Aqui tem mais peixe para fritar. A farinha para melar, né, e é isso aí. A batata está aqui, olha, todo o vapor. Olha a fumacinha bem cozinhada e é uma delícia. Bom, meus amores, estou aqui para saborear nesta delícia. Aqui a batatinha, ó. Peixe frito e chá. Coloquei uma copada de chá, porque eu amo chá de capim santo. Aqui tá meu esposo, né, comendo também. Uma batatinha com peixinho frito. E ele não quis chá hoje, quis um suquinho de laranja. Tá aqui tomando. E é isso aí, gente. Essa é a minha jantinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like para me ajudar aí, certo? Se inscreve também. E é isso aí. Um super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti